o rapaziada ó tá tocando aqui o troço vou aceitar e manda aqui pertinho já pertinho já isso E aí eu sou já risso aqui parechinha aqui já não sabia o que parece aqui é tá bem tá bem tá chegando aqui Opa, Jailson Oi De Uber, é Jailson Mas esse é o Uber? É esse aqui, o carro que eu trabalho normalmente estragou Aí eu vim com esse, tem algum problema? Não, de boa Mas você não vai correr muito não Não, não, pode entrar aí Como que abre aqui? É só apertar ali o botão eletrônico Ah, isso Tranquilo? Baixo esse carro, hein? É baixo Você tá indo pro Yacht Club Isso Yacht Club Peraí, tipo por assim, você não vai correr não, né? Hã? Você não vai correr com esse carro Não, não, aqui o negócio é suave Suave que é Rapaz, o Celta destragou Mas você trabalha com esse carro, compensa? Ah, compensa, né? De certa forma compensa, né? Mas pra trabalhar de Uber, dá pra comprar um carro desse? Ah, não sei Ah, já não sei Nossa, cara, vai tomar corrida Hã? Mas eu não vou louco nem a correr não, véi É que dá uma patinadinha, né? Ah Dá uma patinadinha só Entendi Mano, mas não corre não, véi Não, não vai me dar nota ruim lá não Não, pelo amor de Deus Não, então não me dá nota ruim lá não Não, tem um negócio Dá uma esparregada Comer o chão, parece que tá molhado, né? É, tava chavendo hoje Mano, mas... Parece que o chão tá meio molhado Nossa, mas não faz isso não, cara Pelo amor de Deus Calma Não, não, não É que... Esse carro eu preciso... Por isso que eu não queria ir trabalhar com esse carro Sabe, mas eu não posso deixar de trabalhar Não, mas eu não posso fazer isso não, pelo amor de Deus Eu não posso, entendeu? Porque senão... Como que não é mais... Não Bora, olha isso, cara O carro ali na frente, véi Sem macho, não tá louco? Essa rua é muito documentada pra correr assim Não passou de 50, entendeu? Não, como que não passou de 50, pelo amor de Deus? Não passou, é o limite da via aqui Não, não é respeito aquele limite da via Não, pelo amor de Deus Isso, ó, eu tô tremendo já Ah, graças a Deus, tá chegando Acho que não é perdido O celular aqui, ó Caiu o celular aí? Caiu Acho que não escapa daí não, hein? Aí, ó Não caiu pra fora, tá certo Aqui já, né? Graças a Deus Eu acho que tô passando mal Ainda bem que agora Essa eu não tenho mais como correr Não, mas eu falei pra você Que você ia chegar inteiro, Jailson O amor de Deus Olha o Jailson Olha o Jailson Aí, é por aqui, né? Pode ser aqui mesmo? Pode ser, hein Ah, o cara que eu deixou bem aqui Eu deixo ele ali na frente Aí, beleza, então? Beleza Ó, deixa uma nota boa pra mim lá, hein? Deixa eu abrir aqui No botãozinho aí Aí Não quero mais andar que você não, cara Deixa uma nota boa pra mim lá, hein? Tá louco Ô O cara ficou meio pra louco Meu Deus do céu Coisa de louco, né, tio? Ah, a cara do cara é melhor Pra verdadeira Mas é o seguinte, mano Vamos continuar rodando aqui Vamos ver se não encontra mais passageiro, tá ligado? Pra não explicar ele E acabar aí dando a carona Rapaziada, tá tocando aqui, ó Aceitei Aqui perto, mano Aqui perto E não deu sorte de ficar parado, tá? Não tive que dar uma volta Mas, enfim Chego ali E é uma menina Uma mulher Hum, o que será que vai dar isso aí, mano? Hum, o que será que vai dar isso aí, mano? Ah, esse aqui aqui, gente Hum, esse aqui Tá Mano, qual será que vai ser a reação? Qual será que vai ser a reação? Tá Por aqui Hum, esse aqui, né? Acho que é lindo Acho que é lindo Não, vamos dar uma cadeira Uma cadeira aqui Oi Pedi Uber Eu entendi Você pedi Uber? Pedi É o Uber É o Uber Você é Uber? É Mas no meu aplicativo tá falando que é um céu Ah, é porque o carro estragou Eu tive que vir com esse Tem algum problema? Não, mas Tenho certeza que é você? Não, eu aqui, ó Aqui, ó No aplicativo aqui, ó Tá Como é que abre essa porta, então? É só apertar ali por dentro, ali, ó Ixi, moço Nem sempre É, ó Ó, vou abrir pra você aqui Nossa, você me... Oi, tudo bem? Você me desculpa, viu? É que não deu pra vir com o céu O céu estragou Eu acabei vindo com esse, sabe? Hum, hum Não sei se tem problema aí? Não Não Imagina Não, não sei se tem problema Meu Deus Você tava treinando ali na correria? Tava, eu tava treinando E você, o que mais que faz? Ah, eu tô na correria, né? Ah, eu trabalhei como Uber, né? Aham Gente do céu Tem que ir rápido pras corridas render, sabe? Aham, é É, pras corridas render, porque senão... Calma, vai devagar que dá tempo da gente conversar É, me deixa uma nota boa lá no aplicativo Você tá indo pra onde? Com certeza Tem que ir pra minha casa Ah, aqui perto, né? É, meu amor Que pertinho Você é solteiro? Ah, eu sou solteiro, sou solteiro Sozinho mesmo? Solteiro Mora sozinho também? Na verdade, eu não moro sozinho Sério? Mora com quem? Seus pais? Eu tenho um cachorrinho, né? Ah, que fofo Um cachorrinho Não tem ninguém pra cuidar de você De ter um cachorrinho? Não, acredita Não acredita É, pois é É só eu e o cachorrinho Só eu e o cachorrinho Mas já anotar o meu hábito Se a gente ir batendo papo Conversar Uma hora pra sair mais tempo Quem sabe, né? Então, mas... Você não acha que Você não pode pegar mal pra mim? Ser antiprofissional, sabe? Eu tô te oferecendo meu contato Porque ia pegar mal Tá A não ser que você não queira me conhecer Quem sabe? É, mas é o seguinte Então, ó Vou colocar que você anota, né? Aham Quantos anos você tem que ser Te dou uma nota e anoto também Meu contato Então, mas a nota tem que dar depois Termina a corrida aqui Há pouco tempo que eu souber, né? Eu tô aprendendo aqui ainda Deixa eu colocar aqui Onde eu coloco aqui Pra te dar aqui Coloca aí seu telefone Pode deixar Pode colocar Então, se você quiser o que você tá querendo, né? Colocar Deixa você colocando Pra me chamar, hein? Só pra anotar o meu nome não Não, chama Me ficar guardando Se a gente combinar alguma coisa É, você gosta de fazer o que? Ah, a gente gosta de fazer de tudo um pouco Se a gente combina alguma coisa Um pouco Café de rio e você Um negocinho mais, né? Quem sabe Aí eu também, né? E você já é solteira? Faz tempo? Já faz tempinho Já faz tempinho Você solteira, eu solteira E você precisando de alguém Pra cuidar de você Do seu cachorro? Porque não, né? Olha, o papo senão É uma má ideia, viu? Então Não é má ideia não Porque... Conspira a favor Tô achando, hein? Conspira a favor É, só precisa ir devagar Pra me deixar viva pra isso, né? Não, você vai chegar inteirinho, entendeu? Meu Deus! Aí, eu enxei A chica de carinho Que o sinalho fechou, né? E você mora com o que? Ele mora sozinha? Então, eu moro pros meus pais ali Seus pais Ah, entendi Legal Tem gente comendo Legal Mas tá anotado aqui, né? Esse é solteiro mesmo Não tem ninguém Não, tô solteira Hum, legal Tava esperando você aparecer Quem sabe, né? Será? Sim, pode ser, né? Um bom sinal isso Então, né? Pra você ver A vida, às vezes Dá uma Dá derrotada na gente, né? O cara tá parado aqui O povo meio doido, né? No trânsito, né? Ah, normal Ai, ai, ai Nessa cidade Tudo acontece Tá anotando aqui o trânsito Pena que eu já tô chegando, né? É, é É, é uma pena Já é aqui, já, né? Uhum Desse lado aqui É Mas eu vou te aguardar, hein? Agora, você já sabe O caminho da minha casa Tem o meu contato salvo aí É Eu não sei mesmo, hein? Você vai mandar o meu contato Você acha que vale a pena mesmo Eu vou mandar? Você acha que vai compensar? Por quê? Posso te dar um beijo Um beijo no rosto? É Pode dar na boca também Ah Um beijo Tá guardando então, tá? Beleza Como é que eu acho? Tá guardando aí Ok Tchau, amor Tchau Caramba, acho que agora me dei bem É um beijinho É um beijinho Um beijinho pra ficar feliz Ai, mano Coisa de louco, hein, rapaziada É sério, mano Por isso que eu falo pra vocês Vocês têm que deixar muito like nesses vídeos aí Porque a cada uma que acontece Que eu vou te contar, mano Se inscreve no canal aí Pra eu trazer mais vídeos igual esse Nossa, agora deu boa, mano Peguei uma morena De academia Bonita Carpão Ganhei um beijinho Peguei o telefone Deus abençoe Quem criou o Corvette, meus amigos Deus abençoe Quem criou o Corvette Corvette é vida, hein Aí, rapaziada Ó Tá tocando Tomara que seja uma mulher Tá boa Tá boa Importante É se divertir Tá aqui perto Tá perto mesmo Tá bem perto Parece Dois minutos Dois minutinhos Dois minutinhos O cara não parou de curar ali, não Tá bom O cara não se quer dizer aqui Tá querendo É isso aí 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 É só puxar por dentro É só puxar aí por dentro aí Você tá indo pra Papai do céu Tá indo pra Avenida Madrileone Isso Exatamente A coisa é bonita, hein É, você não quebrou aqui Você parou aqui, ó Tinha onde parar ali Mas tá bom, né Mas tá bom, né A gente chega lá Rapidão Eita, olha O negócio é forte, hein O negócio é forte Gente, né Você liga Pode O ventão vermelho O ventão vermelho Aqui Como que vai rápido aí Rapaz, que bonito Tá vendo a mínima da minha hora Você liga Vai dar dúvida Você quer que vai mais devagar? Não, pode acelerar Eita, mano Nossa, mano do céu Vai cuidar da adrenalina, hein Ah, porra, velho Que loucura É, nossa É, nossa É, nossa É, nossa Rapaz O problema que gasta muito, sabe O melhor Uber que eu já peguei, cara É Nossa, é mal, hein É, nossa É, nossa É que se tivesse pegado o Celta Você ia ver o jeito que era É O Celta é zica Do nada Do nada Do nada, do ninguém, né Nossa, né É É, o bichinho É Vai ver desse jeito É É É É logo ali, né Logo ali É É É É É Isso Isso mesmo É O problema é se pegar a pessoa aqui com mais de um, né Se eu peguei, teve que ir um com o outro Não acredito, sério, cara O pessoal não reclamou, não, viu É Eu também não reclamaria, não, cara É É aqui já, né Isso Isso É Um negócio de piscina aqui Exatamente, é Beleza Ó Deixou a nota boa lá pra mim Com certeza Obrigado, hein, cara Valeu Bom trabalho pra vocês É nóis É nóis Vamos que abre agora É só apertar o botãozinho Ah, beleza Valeu Falou Tchau Tchau